Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Lima CTBA, é nóis! Hoje de manhãzinha é cedo, 7h45 da manhã, Jesus amado, olha que nevo, em Critiba! Save your wake! Vai querer salvar aquela bosta lá? Caro pra caralho pra correr! Foda-se! 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 que eles vão pegar pela marginal pela marginal lá o pessoal fica travado ali na frente joga um pouquinho mais pro lado facilita o corredor joga um pouquinho mais pro lado facilita o corredor aí pro amigo aí de moto o cara fica desviando os caras os caras em vez de jogar mais pro lado não comendo facho do caralho pelo que não posso me estudar milagreta vazio ó, isso aqui é bonito, o cara joga pro ladinho faz o corredor, aqui tem como fazer um corredorzinho legal pra moto ó,oshing E aí ee 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 Que top mano Coelhozinho hoje ficou top Por isso que é bom ter moto Os carros eu só tô tomando na raqueta Dona C3 só multando, só multando, só multando Adivinha quem ela tá multando? Os farolzinhos apagados Os farolzinhos apagados É nóis Sazai que é o pior lugar pro cara vender balinha Olha a balinha Olha, olha a balinha Um real, tá barato pra caralho Quanto balinha? Ah, são três conjuntinhas só? Não É, tá dando a bala, velho Puta que pariu Dez centavos cada uma Pô, louco, tá dando essa bala, velho Não pega nem o plástico Olha lá, em dez centavos cada uma ali Dá três Trinta, trinta, sessenta, noventa, dez centavos pro pacote Não dá não Porra Eita, estive Jamais posto um vídeo desse que eu fiz agora Que é feio Quem disse só eu ando de moto grande Na segunda-feira Não, já tenso Já tenso Já tenso? Olha aí Tio zon já Um outro primeiro sonho Quase oito Você não dá pra brincar, não Olha a cagada, hein, Zê? Ali foi cagada, hein, filho? Não teve moto GP aqui, não, filho Não vamos brincar de acelerar, não Então já que deu, beleza Ali o cara fez errado Já ajudou o motoqueiro Que lá já ferrou com o motoqueiro Tá piscando, tá gravando, é nóis Tá piscando, tá gravando, é nóis É nóis, toda vez, essa porra Tchau 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 .